Gente, a gente tá fechando ali. Ali tem fechão, ali. Fechão, ali o do barão. Só tem fechão, Fihai. Ela não tá nem aí pra gente. Ela não tá nem aí pra gente. Ela não tá nem aí, né? Imagina se tá na praia, parece um dia. Ali tem um negócio ali no outro lado. O que é que é? Vamos passar no túnel pra gente tirar foto? Vamos! Bora! Eu acho que aquela da minha namorada tem um camarão. Namorado tem um camarão. Ali!